Uma viagem diferente a caminho da aldeia indígena Sangradouro, em Mato Grosso. Há 55 quilômetros de primavera do leste e mais de 250 quilômetros da capital. Vista do alto, a maior e principal aldeia do território chavante, que possui uma área de 100 mil hectares, chama atenção pelo estilo peculiar, bem no meio da floresta. E foi neste cenário que a equipe do Judiciário Estadual desembarcou pela primeira vez com o projeto Maria da Penha Vai à Escola, para uma roda de conversa com crianças e adolescentes da Escola Estadual Indígena São José. Nosso objetivo em trazer Maria da Penha à aldeia Sangradouro é para a questão de trabalhar a prevenção de violência doméstica familiar contra a mulher, pensando no ambiente familiar como um todo. Uma vez que a gente trabalha com a prevenção, a gente está diminuindo o risco de crianças e adolescentes presenciarem brigas, presenciarem conflitos e possivelmente reproduzi-los no futuro. A comunidade indígena foi bastante receptiva a esta ação inédita da segunda vara criminal da comarca de Barra do Garças. O material todo impresso em português e também na língua chavante foi produzido especialmente para a roda de conversa e ajudou na comunicação com os indígenas. Foi muito legal a presença da equipe para apresentar, discutir, fazer roda de conversa. Foi muito importante para os nossos alunos, principalmente para a nossa comunidade. Os caciques gostaram desse acontecimento que aconteceu pela primeira vez aqui na nossa unidade escolar São José Sangradouro. Vítima de violência doméstica, esta professora do ensino fundamental contou a triste experiência de ser violentada e disse que foi salva pela Lei Maria da Penha. Eu recebi um livro sobre a história dela, aí só com a história que eu li, o espírito dela me deu força para que eu chegasse na delegacia e fazer o BIO. Eu criei coragem de passar para os alunos o que eu vivi, o que eu senti, o que eu passei, porque já fui a vítima. A violência contra a mulher não tem distinção de idade, classe social ou cor. Não atinge somente as mulheres, mas também os filhos e as famílias como um todo. E na roda de conversa na aldeia indígena, eles puderam tirar dúvidas sobre relacionamento abusivo, o que vem a ser a violência contra a mulher, como identificar e onde buscar ajuda. Como nós vimos agora, crianças pequenas, que daqui uns dias, uns anos, se Deus quiser que a gente volte outra vez a ter essa participação novamente, as crianças já vão estar grandes. Aí já vão ter mais ideias profundas na mente deles, na cabeça, o que Maria da Penha fazia, o que ela montou no mundo todo. A ação de inclusão do Judiciário Mato Grossense reuniu mais de 100 indígenas. Sorridentes e curiosos, eles ouviram atentos sobre o assunto. O jovem chavante de 12 anos entendeu a mensagem. É ruim ver mulher sendo agredida pelos homens, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, estão estimados em 0,8% os casos de violência doméstica em terras indígenas, em relação aos números integrais no Brasil. Legenda Adriana Zanotto